E aí pessoal, beleza? Bom dia, porque aqui tá cedo ainda Então eu nem ia gravar esse vídeo aqui Mas eu tô com o Xiaomi Note 8 na bancada Ele foi molhado Eu nem ia gravar porque celular molhado Dá defeito em um setor diferente Depende de onde a água foi, né? Aí eu já desmontei ele tudinho Já tinha cortado as blindagens Caminho retífico Quem viu meus outros vídeos aí sabe como é que eu faço Vem cortando o caminho retífico Esse aqui é o Power Manage dele Eu costumo entrar água aqui de baixo E dar oxidação Peraí, chegou o cliente aqui Tinha chegado o cliente aqui, pessoal Então, voltando o raciocínio Eu já peguei muitos aparelhos Entra oxidação de bar do Power Manage aqui Aí ele não liga, fica dando os consumir Só que esse tá dando consumo muito alto Quando eu injeto 4V aqui Amperagem só pra 2 e tanto Esquenta aqui o Power Manage E não liga Só que eu não pus muita amperagem não Eu não vou ficar mostrando aqui Porque meus vídeos vai ser assim Cada vídeo é um pedaço de explicação Meus outros vídeos aí tem Eu pongo na fonte, injetando aqui Tensão ali no conector da bateria Beleza, eu ponho aqui o multímetro Nessa escala de beep aqui Capacitor nenhum pode apitar dos dois lados Medindo aqui já tá apitando aqui E eu ainda quase tô arrancando esse saído aqui Só que a gente tem que ser igual detetive Antes de mexer, sair arrancando peças Eu dando uma olhada na tampinha aqui Bem nesse ruminho aqui Parecendo que pretejou Parecendo que esquentou bem aqui Aí eu voltando a tampinha pro lugar aqui Pra seguir aonde que pretejou Aqui não tava as câmeras O flash Aí eu vendo aqui Esse pretejado Tá nesse rumo aqui Eu medi aqui também Esse carinha aqui Tá apitando os dois lados Eu olhei no microscópio Ele tem um trincadinho nele aqui Vou tentar tirar uma foto dele Do trincado Vou mostrar Então pode ser que os 4 volts Tá vindo Passando aqui pro Power Manage Só que na hora o Power Manage Vai alimentar esse setor aqui E dá consumo alto Pode ser que esse cara tá bom Então Vou tirar uma foto do microscópio aqui Tirar esse carinha do lugar E nós ver o que acontece Beleza? Aqui não tá apitando Porque Oxidação roeu ele aqui em cima Então só vai pegar embaixo E aqui Mas eu vi um trincado nele Então trincado Quer dizer que 80% de chance de ser ele Que tá causando curto na placa Ainda seguindo aqui Esse negócio em preto Pode ser que esquentou aqui E deu curto Vou pôr no microscópio ali Tirar a foto Tirar ele e volto Então pessoal Tirei aqui o capacitor Escala de bip Agora vamos testar aqui de novo No lugar dele Aqui é pitou Aqui não Realmente esse capacitor Tava em curto Vamos ver daqui Ó Já sumiu Ele vai ligar Que aí depois A gente vai consertando Os outros defeitos Mas o principal Era esse capacitor em curto Aí Beleza? Parei e voltou Carregar Só que aí Eu ligo ele Ele vibra E não dá imagem Como de esperado Vibrou Nada de imagem Mas ali O cabinho Que também tem Uma trilha rompida Aqui no display Só dele vibrar E carregar Já é um bom sinal Já animei Vou puxar aqui Os fiozinhos Aqui As trilhazinhas Já tem vídeo meu Fazendo esse tipo De serviço Também Mas eu Vou pôr umas fotinhas Senão fica muito Comprido o vídeo Beleza? Então pessoal Voltando aqui Refiz as trilhas Aqui Tá danificada Aqui ficou feio Aqui o conector Mas tá dando contato Mas mesmo assim Não deu Eu olhando No microscópio Esse Cizinho Aqui Tá com uma bolinha Delha ali Destruída Que não dá Pra me mostrar Pra vocês Não Mas eu vou Pôr foto Aí depois Tem uma bolinha Aqui que tá destruída Então eu tenho Que tirar ele Vou refazer As bolinhas Só dele no lugar De novo Pelo que eu vi Eu dei uma olhada Rápida na internet Esse Cizinho Aqui é tipo Um conversor Então ele manda Menos 5V Tipo display Aqui Deve tá faltando Essa tensão De menos 5V Porque eu sei Do O CI Do backlight Ele fica aqui E ele tá resinado De óleo Ele tá de boa Então só abre Esse Eu vou tirar ele Refazer a soldinha E só dar no lugar De novo Tem que prestar atenção Montar o pino 1 Antes de tirar Montar o pino 1 Pra não pôr errado Eu vou tirar E vou pôndo foto Que não tem como Eu ir trabalhando E mostrando Eu vou tirar ele daqui Tirando Vou tirando foto Pra vocês irem vendo aí Refazer as esferinhas Só dar no lugar É pessoal Tem notícia ruim Aí tá tocando A musiquinha aqui Tá tudo funcionando Só que não acende A tela Eu tirei o 6 Aqui pra fazer O rebalo dele Só que a oxidação Corroeu ele por baixo Aí não pega solda Vou ver se eu Põe foto Do 6 Aí Aí O que que acontece Aí no AliExpress Não achei pra comprar Lugar nenhum Vou ver se um amigo meu Manda uma placa Igual Ver se acha uma placa Igual Pra terminar o serviço Aí vai ter Segunda parte Desse vídeo aqui Porque Ainda não consegui resolver Agora eu não achei Pra comprar a peça Ver se arruma A placa igual Beleza Alô Tchau